Fala aí pessoal, quem vos fala é o Rodrigo Auron, só RPG Games, beleza? Tranquilo, tranquilo, seguindo aqui galera com o nosso projeto Final Fantasy XII E hoje, antes de mais nada, vamos pegar esse item que está aqui no chão Isso aqui é um item lá, a chave lá pra luz luminos, então pegue ele, não deixe de pegar E no vídeo de hoje eu vou ensinar pra vocês a pegar o Diamond Amulet Vou ensinar direitinho onde está, como você tem que fazer pra pegar E etc, e vamos pegar uma área nova aqui também Então vamos lá Vamos vir aqui, pegar o nosso Chocobo Aqui eu vou dar uma acelerada Tanto no Chocobo, tanto no emulador Pra gente andar mais rápido que aqui é só a gente atravessar mesmo Então vamos que vamos Só passar direto aqui galera Pra quem não sabe o que eu fiz Ah, e detalhe, eu já explorei toda a área aqui, como vocês estão vendo Só a gente passar pra essa área nova aqui Só a gente passar pra essa área nova aqui Então, vamos que vamos Hum Cadê? Deixa eu fazer assim pra vocês Show de bola Uma área nova aí pra gente Que a gente tem que explorar tudo ainda E... Diamond de Amuleto Pra que serve isso galera? Ele aumenta a chance De você pegar Itens superiores nos baús É... Muito importante pra muita coisa Porque tem certos itens que você só vai conseguir pegar Com esse... Amuleto né? Então... Aqui eu vou só passar direto Aqui... Vou descer aqui Daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês exatamente o caminho que eu estou fazendo Deixa eu ver se ele está aqui Deixa eu ver aqui Beleza É nesse mapa aqui mesmo O baú galera Ele fica aqui Tá? Exatamente nesse ponto aqui Onde eu estou mostrando aqui pra vocês Exatamente aqui Tá? Existe uma probabilidade De ter o baú E existe uma probabilidade De no baú Ainda está Diamond Amulet Tá? Então... Decore bem esse local aqui Deixa eu... Fazer assim Tá? Enfim Por essa área aqui Tem muita coisa a ser explorada aqui Mas ele fica exatamente aqui Tá? Então o que você tem que fazer? Você tem que vir pra cá Desmontar Pra esse lado daqui Aqui você vai desmontar Desmontar Beleza E... O que que eu costumo fazer aqui? Costumo fazer não O que que eu tenho que fazer aqui? Vem aqui e salvo o jogo Salvo o jogo Salvo o jogo Saio Vou voltar duas áreas aqui De repente eu tenho sorte O ideal é salvar o jogo Salvo o jogo E... Volta Né? Você vai direto lá onde está o baú Deixa eu ver se eu consigo ter a sorte aqui de estar o baú lá Não... Não... Acho que não tá Já tinha aparecido É... Mostrando de novo Ele fica exatamente aqui Mapa aí mais uma vez Beleza? Então um vídeo mais curto aí Tem bastante coisa pra ser feito aqui Um vídeo mais curto aí Eu vou dar um corte E vou mostrar aí Eu pegando Diamond Amulete Pra vocês Beleza galera? Então segura aí que eu já volto Beleza galera Aí tá o... Diamond Amulete Só mostrar aqui pra vocês Rapidinho É difícil de pegar pra caramba, tá? Aqui ó... Obtém itens superiores de baús e etc Beleza? Então... Tá aí Espero que vocês tenham gostado Eu só preciso de um Nada mais do que um É difícil você spawnar o baú E é difícil você pegar o item, né? Então... Faça o esquema que eu fiz aí pra vocês Espero que vocês tenham gostado Então não se esqueça Se inscreva no canal Favorite a gente E deixe seu like Muito obrigado de coração Valeu! Um abraço!